Oi gente, eu estou aqui no evento Meu Pé de Seguro do Itaú. A gente está fazendo o evento em parceria com a ONG Vira Lá T10 e temos várias marcas por aqui também fazendo diversas ativações. A gente tem vários espaços com demonstrações de produtos da Cafuné, tendas de adoções e também um espaço Meu Pé de Seguro, onde as pessoas conseguem encontrar através de um quiz qual a assistência pet que está o ideal para elas. Os animais muito sendo adotados já estão ganhando essa assistência pet por um período para que, enfim, a gente garanta que eles vão ter todos os cuidados que eles merecem. O evento foi pensado não só por um momento de descontração, mas principalmente para ressaltar o trabalho importantíssimo que as ONGs exercem na sociedade. Esse evento, ele vem para encerrar uma série de movimentos que a gente fez desde o finalzinho de abril. É uma sensação de missão cumprida mesmo. Já tivemos adoção, já tivemos emoção, já choramos com os cachorros que foram adotados, o pessoal está curtindo pra caramba. Ai, está muito legal. Ela chegou, já brincou, já se divertiu, foi na piscina de bolinha, já correu. Está incrível, gente. Quero passar o dia aqui. Cheguei aqui, estava super nervoso. E eu falei que eu só ia ver para sentir se ia realmente acontecer. E aí aconteceu. Aí o Calbi está indo para casa agora. Foi paixão à primeira vista. Ah, é legal. Você está ajudando a não ter um animalzinho na rua. Então, se eu puder dizer um conselho, é adote. Música 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 Música